Música Boa tarde, justiça determina a apreensão de 22 ônibus em Porto Velho, ao menos 22 ônibus que circulavam neste último sábado dia 5 em Porto Velho, acabaram sendo apreendidos por determinação da justiça de Minas Gerais, a ordem de busca e apreensão foi determinada pela justiça de Rondônia, os ônibus acabaram sendo guinchados por determinação de uma ordem judicial de busca e apreensão e já estão à disposição do proprietário, a prefeitura de Porto Velho informou que a cidade segue com 18 ônibus circulando. Ainda em Minas Gerais, funcionário da empresa Saritu realiza a manifestação nesta terça-feira dia 8, que foi marcado na garagem da empresa no município de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os funcionários da empresa de onde reivindicam o pagamento de fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, e ainda obrigam pelo pagamento das horas extras e férias e o término da sobrecarga de trabalho nos finais de semana. Os manifestantes disseram que cerca de 70 pessoas no ato, e que 20% da frota que atende Nova Lima, Raposos e Rio Acima foi liberado para a circulação. Para finalizar, seis estações do BRT Rio tiveram equipamentos furtados no feriado prolongado. O sistema BRT Rio voltou a ser alvo de criminosos no feriado prolongado dia da independência. Ao todo, seis estações tiveram equipamentos furtados, de acordo com o consórcio BRT Rio. Foram levados, dessa vez, ar-condicionado, relógio de ponto, iluminação, tomadas e porta de rolante. Pelo menos um criminoso foi preso. Até mais!